Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Te abro esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a filha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Da fora a rua fazia sonho Os meus olhos vibram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra comer Melhor te enxergar Liga os olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória a mim Eu te chamo E eu te peço bem Diga que você me quer Que eu te quero também Faço as pazes lembrando Faço as tardes tentando Te telefonar Te telefonar Cartases te procurando A aeronaves seguem pousando Sem você desbarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas pro buscar Lá fora eu vou guiando E eu te espero bem Siga onde vão meus pés Que eu te sigo também Porque eu te amo Porque eu te amo E eu ferro bem Grita que você me quer Eu vou gritar também Grita que você me quer Eu vou gritar também E eu gosto dela E ela gosta de mim Eu penso nela Será que isso não vai ter fim? Milagre Sua A